Em Rondônia, 4.096 candidatos realizaram a reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem neste domingo. A edição regular do exame aconteceu nos dias 21 e 28 de novembro de 2021. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, autarquia responsável pelo Enem, essa reaplicação foi destinada aos alunos que faltaram ao exame em novembro por um motivo justificado e tiveram pedido de reaplicação aprovado. Também realizou o exame neste mês de janeiro os participantes que tinham isenção da taxa de inscrição e faltaram na prova em 2020 e tinham perdido o direito de se inscreverem de novo gratuitamente. Em todo o país, 280.145 estudantes foram aos locais de provas para a reaplicação. Com as imagens de Mike Júnior e Maio Genzen para o jornalismo da SIC TV.